No vídeo de hoje, nós vamos mostrar como foi a nossa voltinha nesse sabadão visitando os materiais de construção aqui do nosso estado. Fomos procurar promoções, fomos procurar ponta de estoque. Será que nós encontramos alguma coisa boa? O que você acha? Quer ver como é que foi a nossa voltinha aqui? Então, bora para o vídeo! E salve, salve pessoal! Eu sou o Rogerinho Pinheiro e seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal. Estamos aqui começando mais um vídeo e esse vídeo eu fiz questão de fazer, não estava no script. Eu não ia gravar mais vídeo hoje, hoje de manhã eu já gravei, pessoal, o resumo da semana e eu resolvi gravar agora. Por quê? Não sei se você assistiu o vídeo do resumo da semana, mas eu falei ali que eu ia andar, dar uma volta nos materiais de construção da minha cidade, galera. É isso mesmo! E o que aconteceu? Eu fui e eu vou mostrar para você aqui como foi aí essa caminhada assim que deu bastante certo, encontrei bastante promoção. Mas antes de entrar para falar desse vídeo, eu quero pedir para você curtir, comentar, deixar o seu like, ok? E o principal, pessoal, ajude esse canal Raiz a crescer, vai lá, inscreva-se no canal, Rogerinho Vlogs, ajudando a você, dando dicas para você. E hoje nós vamos falar algumas dicas que nós já falamos em alguns vídeos, na verdade, nós já falamos em alguns vídeos, essas dicas que eu vou falar agora, que dá muito certo para mim e eu tenho certeza que vai dar também muito certo para você. Basta somente você seguir, ok? Eu vou começar a falar como foi o sabadão de hoje, galera, minha ida nos materiais de construção. Galera, como vocês já sabem, aqui no canal, eu sempre dou a dica, a dica de você sempre dar uma voltinha com antecedência da sua obra nos materiais de construções da sua cidade. Eu sempre falo isso porque eu faço aqui, aqui no meu estado. Para quem não me conhece, não sabe ainda, eu sou da cidade de Vitória, capital do estado do Espírito Santo e eu sempre caminho, dou aquela voltinha básica aqui nos materiais de construções. Por quê? Atrás de promoção, atrás de ponta de estoque e acho muita coisa boa, galera. Eu vou começar para você o seguinte, olha, eu estou na fase de já começar a pensar no término dos meus banheiros. Para quem não sabe, eu estou na fase já de acabamento, quase entrando no acabamento dos meus banheiros do prédio de kitnet que nós estamos fazendo, pessoal. E aí, o que acontece? Eu fui procurar nicho, aqueles nichos de banheiro, não tem? Pessoal, tudo R$ 250, R$ 350, e eu queria muito colocar. Eu mandei um pedreiro meu fazer no prédio anterior, no meu primeiro prédio de kitnet, só que não ficou legal, não é a mesma coisa. As emendas assim, fica aquele acabamento feio. E eu queria um prontinho, bonitinho, bacana, e comecei a procurar, comecei a procurar. E olha só o que eu encontrei, vou pegar aqui para você. Eu encontrei aqui, pessoal, esse nicho aqui, eu comprei quatro deles, galera. Quatro desse nicho aqui, R$ 75, cada um. Então, assim, é algo que eu tinha que falar para vocês, isso é dica do Rogerinho, que você precisa pegar, pegar, trazer para você e começar a fazer. Tem que procurar, tem que andar, e você só vai encontrar, galera, quando você realmente sair da sua casa sem propósito. Você não precisa ficar maluco, desesperado. Você vai, vai visitar, vai andar aqui, vai andar ali. E eu encontrei a R$ 75, e quem quiser, quem quiser, que for do Estado do Espírito Santo aqui, é lógico, né? Porque se for de fora, vai ter que pagar frete. Então, não sei se vai compensar. Mas, se você quer para a sua obra, me chama no Instagram, que eu vou passar o contato dessa pessoa aqui, ok, pessoal? Para que você possa também ter esses nichos assim, olha, com acabamento perfeito, pessoal. Isso aqui vai ficar escondido, né? Mas aqui, e é pesado, tá? Coisa boa, pesado. E olha só, deixa eu ver se dá para ver aqui dentro. Aqui dentro tem, está vendo? Tem tipo umas bolinhas lá dentro, lá. Muito bacana, muito bacana mesmo. Comprei, foram quatro. Aqui tem três, esse um está ali. Porque é pesado mesmo, então, eu falei, vou deixar ali, vou levar só três aqui para mostrar para a galera. Então, sim, pessoal, vou mostrar. Eu acho que está dando para ver aí um pouquinho, né? O que eles estão aqui. E aí, pessoal, como o Rogerinho Vlogs não para, comecei a ir em outros materiais de construções aqui, daqui da cidade. Olha, só para você ter ideia, agora são cinco horas da tarde. Eu cheguei agora. Estou desde cedo andando, andando. Almocei por lá mesmo e continuei. Por quê? Durante a semana eu trabalho, então é difícil eu ter aquele tempinho. Então, eu tenho os sábados. E nos finais de semana, normalmente, é o dia onde os materiais de construção colocam realmente aquelas pontas de estoque, aquilo que, assim, está demorando vender. E aí que é a sacada. Você precisa estar com o dinheiro preparado para comprar com antecedência. Lembrando, pessoal, que as coisas que eu vou mostrar aqui, que eu comprei, eu comprei no cartão, parcelei, tá? Por quê? Porque eu também não tinha dinheiro ali. Só o nicho, o nicho que eu paguei à vista, né? Porque na hora que eu já soube, eu já dei um jeito de ir no banco, sacar, ir lá e comprar. Ok, galera? Agora eu vou trazer para você o que é aquilo que eu achei, assim, o melhor, a melhor parte. Vou pegar aqui para você aqui, ó. Galera, estou aqui, ó. Olha só o tipo de torneira que eu comprei. E o principal disso aí é isso aqui, ó. Vou mostrar só uma marca aqui, ó. Ó, ó a marca. Docol, querido, ó. Docol. Marca de primeira, primeira linha. Primeira linha em material de construção. Essa é uma torneira. Sabe quanto que eu paguei nessa torneira aqui? Essa aqui foi R$ 49,00. R$ 49,00 na promoção. Pessoal, se você ver o peso que tem isso aqui, ó. Ó, isso aqui é coisa boa, coisa de primeira. Não é, não é aquele, aquele, aquele negócio, assim, de, de plástico, não. Porque se eu fosse comprar isso aqui de plástico, pessoal, de plástico, eu gastaria talvez uns R$ 30,00, R$ 35,00, ou até mais do que isso em alguns lugares, dependendo aonde for o seu material de construção, aonde for a sua comunidade. Vou pegar uma outra torneira aqui de banheiro. Pega isso aqui para mim, Clonel. Toma aqui. Olha, galera, essa torneira aqui de banheiro. Olha o acabamento disso aqui, pessoal. Olha, ó. Não sei se você consegue perceber. Deixa eu ver se tem essa marca do alcoóquio, se dá para chegar aqui, dá para ver aqui, ó. Isso, vamos ver se... Vamos ver se a câmera aqui consegue fazer a leitura, que também é embaçado, mas eu acho que vocês estão conseguindo ver, galera. Então, pessoal, olha só. É um prata, mas tipo um prata meio fosco isso. A palavra é essa. Um prata fosco, galera. Que coisa linda. E aqui tem um acabamento em volta aqui, ó. Que é o prata brilhante, ó. Girou. Comprou. Olha como é que é por baixo. Coisa de primeira. E essa aqui eu vou mostrar aqui para você, ó. Que eu consegui trazer o preço, né? Olha aí o preço, pessoal. Ó, deixa eu ver como você consegue ver aí, ó. Essa aqui eu comprei. Essa aqui é da Deca. Essa da Deca, que também é primeira linha, coisa de primeira. R$67,00. R$67,00. Você precisa ver o peso disso aqui. É porque, assim, eu não consigo... Se eu pegar aqui um plástico aqui, um papel, e soltar isso aqui, ó, isso aqui... Cara, isso aqui dá para fazer até musculação de tão pesado que é isso aqui. Estou falando sério para você. Com acabamento, com a caixa. Única coisa... Qual é a situação, pessoal? Só para você entender. Normalmente, o material de construção... Essas empresas, assim, ó. Empresas como a Adocol, da marca Deca, da Tigre. Essas empresas, normalmente, de primeira linha, eles... A cada um ano, dois anos, três anos, eles mudam a linha. Eles param de fabricar. Então, assim, eles colocam produtos novos, né? Modelo novo na praça. E aí, pessoal, o que eles fazem? Eles pegam esses modelos aqui, assim, ó. E vendem mais barato. E é isso que eles fazem. Então, assim, por exemplo, vamos dizer que isso aqui tem dois anos que foi lançado. Cara, eu nunca vi uma torneira dessa aqui, ó. Muito, super moderna. Sabe quanto custa uma torneira dessa aqui? 700 reais. 700 reais. 600 reais. É uma dessa aqui. Aquela outra aqui, que nós mostramos aqui. Aquela outra, 500 e poucos reais. Essa aqui, ó, só para você ter ideia. Eu trouxe. Não sei se você está percebendo aqui, ó, que tem duas torneiras. Segura aqui para mim, Flané. Estou com a minha ajudante aqui hoje, aqui a esposa, dando aquela moral, né? Aqui, ó, são duas, certo? Mas por que, pessoal? Porque aqui é água fria e água quente. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma torneira dessa aqui. Eu posso ligar para a água potável, direto do filtro. Ou então, as duas vão abrir água fria mesmo, porque eu não vou fazer água quente, água fria lá nas minhas kitnets. Não tenho condição de fazer isso, né? Eu tenho que mudar toda a tubulação, tudo aquilo que eu já fiz. Mas se você ver o padrão disso aqui, a qualidade que tem isso aqui, não podia deixar para trás por 48 reais. 48 reais foram essas aqui, não foram? E tem mais aqui, pessoal. Você precisa ver. Ó, só lembrando, só lembrando o seguinte, pessoal. Isso aqui, ó, eu tenho a nota fiscal aqui, ó. A empresa é essa aqui, ó, Emílio Paes. E eu tenho aqui a nota fiscal. Deixa eu ver aqui o valor total que eu paguei. É tanta caixa que tem aqui que eu comprei dos meus cinco banheiros. Eu comprei, assim, o registro do fechamento geral. Eu comprei pia. Eu comprei tudo. Aproveitei, paguei mil reais, galera. E eu tenho aqui, foram quantas peças, não é? Mais ou menos, umas vinte? Mais ou menos, assim, umas vinte peças aqui. Ou um pouco menos, tá, galera? Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Aqui tem o valor aqui, ó. Deixa eu pegar aqui em cima do valor exato aqui, ó. Isso aqui, ó. Não sei se vai dar para ver aqui, se vai dar para fazer a leitura. Mil reais e mil zero zero quatro. Está aqui assim, ó. Então, pessoal, tem mais aqui, ó. Olha essa torneira aqui. Isso aqui foi para quê, Clonel? Esse aqui é do... Esse aqui é registro. Isso aí é do registro, né? Combina com essa. Olha essa aqui, cara, de parede. Olha essa aqui de parede. Então, olha só. Aqui, ó. O legal de lá, cara, dessas marcas, porque eles fazem um acabamento, parecendo com o outro, combinando com o outro. É tudo coisa de primeira. Olha essa torneira fosca aqui. E detalhe, tá? Você, ó, girou um pouquinho para lá, abre um pouquinho para cá, fecha. É aquela meio... Como é que fala isso aqui, Clonelé? É tipo assim, né? Você que está assistindo aí, você está entendendo. Então, assim, ó. Só você vira um pouquinho, abre, vira um pouquinho, fecha, ó. Não é aquele que você fica rodando, cansando. Fica aí, vamos colocar assim, um minuto para fechar a sua torneira. Cara, acabamento todo de primeira. Assim, fiquei impressionado. Eu fiz uma bagunça na loja. E tinha muitas outras coisas lá. Porém, o que aconteceu? Não dava para comprar tudo, porque tinha coisas que só se eu fosse trazer para a minha casa. Mas minha casa está pronta. Não tem como eu pegar e substituir todas as peças que estão aqui, porque é totalmente desnecessário. E ninguém faz isso também. Aqui, pessoal, olha esse acabamento aqui de banheiro. De banheiro, do chuveiro. Não tem? Olha, de chuveiro. Olha só, pessoal. Ó, ó, é, serve para registro geral. Registro de chuveiro. Será que vocês estão conseguindo ver legal aí, então, né? Então, olha só, se você ver o peso disso aqui, se eu sentar isso aqui na cabeça de alguém, pessoal, rapaz, o cara não levanta mais não, filho. Acabou coisa de primeira. Então, vai ficar assim, ó. Olha só a qualidade, a qualidade desse registro que vai ter o meu banheiro. Ao invés de eu pegar e colocar lá uma peça lá de plástico, uma peça lá que, de repente, sei lá, eu pagaria 30, 40 reais. Isso de plástico, né? Mas se for uma coisinha, alguma coisa melhor, eu comprei essa aqui. Essa aqui foi 29 reais, né, Clonete? 29 reais. 29 reais. Mas antes, antes, isso aqui valia 400 reais na loja. Essa loja Emílio Paz, quem é de Vitória, pode, escreve aí no canal aí, dá uma, dá um, deixa aí nos comentários aí, quem é de Vitória, e diga pra mim, quem conhece essa loja sabe, cara, Emílio Paz é loja de primeira linha aqui no estado. Se não for a melhor, a maior, a que tem a maior e oferece a maior qualidade. Muitos anos de tradição, e assim, muito querida aqui no nosso estado. Então, assim, quem vai fazer suas mansões, cara, não tem jeito, visita a Emílio Paz. E aqui, cara, olha só a qualidade aqui, que vai ter as nossas kitnets. Então, assim, não paramos por aí não, cara. Olha aqui, eu vou te mostrar mais coisas aqui. Toma aqui, ó. Isso aqui foi 29 reais. Agora, olha, cara, essa saboneteira, bicho. Você não tá entendendo o peso disso aqui, ó. Porque, sinceramente, tem, tem, Kevin, tem uma balança lá, né? Tem uma balança lá pra gente ver o peso disso aqui, não é? Consegue pegar lá pra mim? Eu vou medir pra vocês aqui na balança, pra você ver o peso disso aqui. Não é aquele negócio de plástico, não. Olha só o acabamento que tem isso aqui por dentro. Olha aqui, ó, ó. É coisa de primeira, amigo. Eu paguei 29 reais. 29 reais. Eu tô com vontade de voltar lá na segunda-feira e arrematar aquele negócio todo. E, assim, guardar já pra minha futura obra de kitnets, cara. Porque, assim, ou então o material, você que é dono de material de construção, que é daqui da minha cidade, vai lá amanhã, arremata tudo. Aqui, ó, tem uma balancinha aqui, cara. Tem uma balancinha aqui, ó. Que eu vou tentar pesar. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tem que colocar um lugar de equilíbrio. Se não, não dá não. Tem que ser equilíbrio. Vou colocar aqui mesmo, né? Fala o peso que tem aqui, não é? 586. 508. Meio quilo. Meio quilo. 500. 586. Meio quilo. Eu não sei, cara, se eu vou conseguir segurar isso aqui pra você ver. Não dá pra... Não vai dar, pessoal. Não vai dar pra você ver. Não dá. Quando eu curvo assim, ó, ele já altera. Meio quilo. Deixa eu... Vou mostrar na câmera aqui. Pera aí. Vou pegar a câmera aqui, pessoal. Não sei se você vai conseguir ver. Ó. Consegue ver aí, pessoal? Tô com medo da câmera cair. Meio quilo. Tá aí, ó. 583. 500 mudou pra 584. É porque eu estou mudando aqui. Então, cara, olha o peso que tem isso aqui, gente. Tem essa saboneteira. Você vai comprar um kit de saboneteira aí nesse material de construção mais ralé que tiver próximo da sua casa. um negócio desse aqui é 20 reais. É 15 reais, 18 reais. Aí eu paguei 29 reais, cara. 29 reais. Então, assim, ó. Já mostrei pra você aqui o peso que tem essa mercadoria. Coloca. Guarda aí pra mim. Agora eu vou mostrar pra você aqui, ó. Ó. Isso aqui é pra você colocar... É... Como é que se diz? É toalha, né? Toalha no banheiro. Olha só, cara. Olha a qualidade disso aqui. Ó. Eu vou falar uma coisa pra você, ó. Isso aqui, ó. Dá pra me fazer barra aqui, ó. De tão pesado que é. É a sinox. É a sinox isso aqui, cara. Isso aqui foi o quê? Foi 49? 29. 29 reais, cara. 29 reais. Eu trouxe muita coisa. Só... Só... Só teve uma... Uma... É... Uma... Uma torneira que foi 89 reais. Mas olha só, pessoal. Eu só paguei em uma mercadoria 89 reais. O resto foi tudo assim, ó. 39, 29, 49. Eu paguei aquela de 67. Tem mais aqui. Isso aqui é o quê? É uma batinha. Isso aqui é vidro? É plástico, né? Isso aqui é plástico. Acrílico. É acrílico, né? Melhor que vidro. Olha só, cara. Olha essa aqui de acrílico, cara. Olha o acabamento, cara, por dentro. Tá vendo? Percebe que tem um cobre aí por dentro? Alguma coisa aí pra um negócio ficar... Hã? Essa aqui é do col, né? Essa aqui é da marca do col, cara. E aqui tá tudo na caixa. Sacola. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A sacola da... Da... Do material de construção. Aqui, ó. A marca que tá aqui. Tá tudo na caixinha, filho. Não tem... Não tem esse negócio, não. Aqui é tudo coisa boa. Olha só esse acrílico. Que coisa maravilhosa, cara. Estou encantado com isso. E tem mais um monte lá, tá? Então você, que é daqui da região, do Estado do Espírito Santo aqui, ó. Vale muito a pena você pegar e vir aqui comprar, vir correndo, cara. E arrematar essas peças. Talvez nem seja pra sua kitnet, mas talvez pra sua própria casa, cara. Eu até estava falando com a Claudineia aqui, a minha esposa. Falando com ela o seguinte. Falei, olha... O que que você acha de a gente pegar e trocar os nossos móveis aqui de casa? E aí ela falou assim. Ah, vai dar muito trabalho e tal. E realmente eu concordo com ela porque vai ficar uma coisa desproporcional, né? Você vai ter que trocar tudo. Vai ter que quebrar alguns pisos pra botar. Porque o encaixe ali do cano ali, ó. Precisa ser também da Docol. E nós já compramos todos, galera. Deu mil reais e quatro. Porque nós compramos também já esses... Pra fazer a adaptação correta, né? Então tem que ser tudo da mesma marca. Então, pessoal, olha só. A dica do Rogerinho que eu dei no... Já falei isso em vários vídeos. De você se programar com antecedência. Foi assim que eu comprei lá a báscula. Cara, eu comprei a quinze reais no OLX a báscula. Então, assim, ó. Olha no OLX, cara. Vai visitar essas lojas de material de construção da sua cidade, cara. Faz esse trabalho. Por quê, bicho? Porque dessa forma você vai conseguir ter oportunidade. Se você chegar em cima da hora do seu pedreiro e falar Vai lá e compra o cano. Eu tô precisando colocar o cano. Você não vai deixar o cara estar pagando a mão de obra do cara e o cara ficar parado lá. Você não vai fazer isso, cara. Você vai ter que... Você vai perder. Então, cara, procura fazer tudo com antecedência. E eu vou mostrar aqui pra você aqui agora. Olha só. Tem muita coisa aqui. Deixa eu só mudar aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Olha assim, ó. Tem lá, ali, aqui. Várias caixinhas ali. Várias caixas. Tem essa sacola. Então, pessoal. Olha só, cara. Faça isso. Vá com antecedência. Procura. Busca aquilo que você precisa. Preço de barço. Preço de fio. Preço de cano. Preço... Cara, roda. Sempre vai ter um material de construção. Sempre vai ter o piso, então. Ponta de estoque. Cara, o que eu tenho visto. Que eu tenho andado aí. Só que eu já estou comprando algumas coisas. Então, assim. Aquilo que eu vejo que é legal. Que dá pra mim, né? Criar alguma coisa. Eu já estou fazendo. Então, pessoal. Olha só. Se você gostou desse vídeo, cara. Dá aquele like. Deixa aquele comentário. O que você achou sobre isso aqui que você acabou de ver. Se os preços estão bons ou não. Vê se na sua cidade ou local onde você está aí. Se realmente é caro como é aqui. E se aqui o que eu comprei é barato. Comente aqui. Aqui embaixo. Deixando seus comentários. E se você não segue a gente ainda, cara. Dá aquela moral. Esse vídeo aqui merece seu like. Merece seu comentário. E se você não é inscrito ainda. Inscreva-se no canal. Por mais, pessoal. Meu muito obrigado. Deus abençoe a todos. Vamos continuar nessa luta aí. De buscar sempre mercadoria mais barata. Para as nossas kitnets. Vivendo de renda passiva. Ok, pessoal? Então não esqueça. Compartilhe esse vídeo aí. Para quem você puder. Aí nos seus grupos de WhatsApp. E se você tem. Está fazendo a sua kitnet. Ou se você já tem ela pronta. Me chama no Instagram. Vou passar o meu telefone. Grava um vídeo. Que eu vou editar. E passar aqui no nosso canal. No mais, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E fui!